Pessoal, estou aqui para convidar vocês para participarem do terceiro encontro da Rede Nacional de Ciência para Educação, esse ano em versão online, entre 22 e 24 de outubro. Na nossa palestrinha de ferramentas, a gente vai ter a participação da professora Andréia Chiba, da Universidade da Califórnia de San Diego, a nossa parceira da rede há muitos anos, e ela vai falar para a gente sobre como a música é importante no aprendizado. Então, confere a programação em cpe2020.com.br e você vai ver como está muito bacana. Esperamos vocês lá!